Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mano, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo aí as habilidades do Timo, porque a gente sabe que ele chegou e teve algumas adaptações do PC pro Wild Rift, mano, e eu preciso já adiantar pra vocês que o do Wild Rift tá mil vezes mais apelão, mano, vocês vão descobrir isso daqui a pouco, beleza? Mas é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e bora que bora pro vídeo. Vamos lá, mano, isso aqui vazou, tá no canal do MOBA Play, isso vazou, alguém conseguiu experimentar ele antes de chegar, esse campeão só chega daqui a três dias, três dias, três dias, tá? Chega dia 8, num evento que vai ser ainda explicado mais ou menos como vai funcionar, mas ele chega dia 8. Salve, YouTube, salve, 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 mano Marlon. Vamos que vamos aqui, velho. Caraca, hein. Eu acho que o primeiro é que ele vai mostrar a passiva, sim. O veneno do time virou uma passiva, pra quem não sabe, esse veneno do time era uma passiva do E, né? O time no PC, a passiva dele era ficar invisível quando ele ficasse em alguns segundos parado e na blush, né? E depois adaptaram aqui na blush, você conseguia andar na blush invisível. Só que agora, e esse veneno era a passiva da terceira habilidade dele, que no caso é o E, beleza? Só que agora parece que a passiva dele mesmo virou esse veneno, então qualquer tiro que você dá no cara vai ter veneno e coisas do tipo. E o E virou uma outra coisa que a gente já vai ver daqui a pouco, mas um bagulho muito apelão, mano. Ó, ele tá batendo e tá com veneno, que é esse sinalzinho em cima da cabeça dele aqui, ó. Primeira habilidade... Primeira habilidade é o... É o Q, né? Que no caso ele cega o cara por alguns segundos e parece que ela tá saindo com duas habilidades. Ou tá cortando a animação. W, ele dá um rolamento e ganha velocidade de ataque. Velocidade de movimento, né? Velocidade de movimento. O E que tá um bagulho escroto, mano. Vocês não têm noção, velho. Cadê meu trevo na tela? Ó, o E ele fica invisível. Tá vendo? E ele consegue andar invisível, mano. Ele consegue andar. Olha aqui, olha isso. Olha isso. Ele consegue andar invisível. Parece que dura um período, tá vendo? Dura só um período. Mas ele consegue se locomover, mano. É como se fosse o do clone do Kong, mano. O R, ele joga o cocôzinho famoso, né? Que você jogar um em cima do outro, ó. Ele quica. O R é o famoso cocôzinho. Bom. Vamos lá. Tá roubado. Que maneiro, velho. É o ult dele. Ela estoura, mas ela continua dando um dano ainda em área, ó. Foda, mano. Cara, o E dele tá roubado? Tá. Mas pelo outro lado, a passiva dele não fica mais invisível. Tá ligado? Ele fica invisível no mato por quanto tempo? Eu acho que a passiva dele, não sei se ainda funciona no mato. A pessoa que mostrou, mostrou meio, né? Mas eu acho que não funciona, chat. É que eu tô gravando isso em live, tá, rapaziada? Então. Mas eu achei que tá muito roubado, mano. Eu achei que, tipo, ele vai ser bastante usado, mano. O cara tinha que mostrar se ele fica invisível no mato, mano. Mas eu acho que ele não fica mais invisível, mano. Eu acho que ele não fica mais invisível, mano. Eu acho que ele realmente agora só fica invisível usando a terceira habilidade. No caso é o E. E aí ele consegue se mover por algum curto período. Mas invisível, invisível mesmo. Na hora que não vamos ter time invisível mais. Porém, eu gostei muito dessa adaptação. E eu acho que pro Drifter ele vai ficar roubado. Porque não tem trinket. Não tem como se revelar. Só você usando, tá ligado? Aquelas paradas que é as flores, né? Ou o item que revela. Mas, mano, ó. Tá roubado, velho. Tá roubado. O time é um campeão que joga mid. E às vezes ele joga top pelo fato dele ser muito bom contra campeões de alto ataque, tá ligado? Tipo, Master E. Esses bonecos. Ele é muito bom. Às vezes chega a level 5 e ele perde pra caramba. Mas... Ele é muito usado no top também e no mid, velho. Um time contra um Garen é um bagulho escroto, tá ligado? Vai por mim que é um bagulho escroto. É um bagulho escroto. Tá com range? Não, eu acho que não. Isso que falaram aqui também. Acho que a primeira habilidade dele... Não tá como range. Acho que tá como target mesmo, ó. Não é skill shot, mano. Ele é melee, ele é melee. Ele é chato, mano. Ele é chato. Mas vai vir muito chato, rapaziada. Bom, esse é o time. Ele chega no dia 8. Você vai conseguir adquirir ele no server europeu. Se você usar VPN pra jogar ali. Mas através do evento. Beleza? Então agora você tem um dashzinho. Você tem como andar invisível. E tá muito top, né, mano? Mas é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua presença. Até aqui. Um grande beijo. Seu coração. Até a próxima. E é nóis. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto